Mad Dragon, o maestro, Ilia Dragunov! Dragunov que ajudou o Semizen semanas atrás e agora tem essa oportunidade pelo título. Semana que vem teremos o retorno de Senpank, assim como um belo duelo entre Lyra Valkyria e Sônia Deville. Rapazes também em ação em um combate triplo, Xavier Woods, Otis e Akira Tozawa contra o Final Testament. Tudo isso na próxima edição do Raw. Em Green Bay, terra do Green Bay Packers. Da NFL. Mas agora estamos falando em batalha por título. E ele vem embalado após a grande conquista na WrestleMania. Nascido em Maryville, Quebec, Canadá. O campeão intercontinental. Sami Zayn. Temizem que estará fazendo um stand-up de comédia no dia 2 de agosto, véspera do SummerSlam. Estimado Mr. Orengo, bom juiz, né? Apresentando o tradicional título intercontinental. Esse título é tão antigo, Sr. Roberto Figueroa, que é do tempo que a gente fazia curso de datilografia. Tá externo. Então vamos lá. Um dos combates mais importantes na carreira de Lia Dragunov. Ele que sai o garotinho da Rússia, ele e a mamãe foram morar na Alemanha. Como o Dragunov já falou em vários vídeos, uma infância com muitas dificuldades financeiras, passou muito trabalho. Mas sempre teve um sonho, um dia chegar na WWE. E aqui está como um representante da nova geração do NXT, junto com Carmelo Reis e Brown Breaker. Leva para o corner o Sami Zayn. Que paulada do Dragunov. Devolveu na mesma moeda, né? O Sami Zayn fez isso com ele ali no canto. Maior vantagem do Ilê, Dragunov, o Moveiro, velho. Ele tem uma resistência para a dor, o que leva de pancada. O Dragunov não se entrega. É, ele deu uma resistência para a dor e resistência para a dor física, né? Impressionante, ele não cansa nunca. Lá vem o Sami Zayn. Partindo para cima do Dragunov. Que é isso, Sami Zayn. Sinta Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Você está ligado? Estão falando por aí que o Evandro acabou, né? Não tem mais a gente, Evandro. Esse é um mal que vai acabar. Eu acho que a galera que está aqui gosta do Evandro.